A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau, tchau A quem dá para o homem, mas te moen. Já ganhou. Ai a quem ganhou, tem uma carregueira. A quem ganhou. Desculpa simplesmente ativar. Eu mando você. pute não não O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que? O que? O que? O que? O? O que? O que? O que? O que? O? 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 O?